A conclusão do Anel Viário está prevista para novembro de 2014. A obra ficou interrompida durante mais de um ano. Com um grande esforço conjunto entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, a licença foi obtida e a tão esperada continuação do Anel Viário foi reiniciada. As obras do Anel Viário estão orçadas em 108 milhões de reais. A construção do trevo que ligará a BR-158 até o viaduto da BR-364 estão em ritmo acelerado. A intenção é de que seja desviada grande parte do tráfico de veículos pesados que hoje, obrigatoriamente, passam pelas ruas da cidade. O tráfico de caminhões que utilizam as BR-158, 364 e 060 causa diversos transtornos, pois eles precisam utilizar as ruas da cidade para seguir viagem, o que aumenta o risco de acidentes, tumultua o trânsito e danifica a malha asfáltica urbana. Contribui para esta situação o fato de que Jatai é o maior produtor de milho do Brasil e um dos maiores produtores de soja. Os trabalhos no trevo da BR-158 ligado ao Anel Viário continuam. Ele fará a ligação direta entre a BR-158 e a BR-364 no trevo de Serranópolis. No futuro, deverá ser feita a ligação entre as BR-158 e 060, o que irá totalizar os 23 quilômetros de extensão. Por enquanto, a Prefeitura investe em outra obra, a construção da avenida que liga o setor Selineu França ao Rodoanel dos Imigrantes. Os investimentos em terraplanagem, pontes, iluminação e paisagismo, além da pavimentação asfáltica, que será realizada pela equipe da Divisão de Pavimentação Asfáltica, integrada à Secretaria de Obras, são provenientes de recursos do município. Toda essa parte da obra foi orçada em cerca de R$ 1,8 milhão. e R$ 800 mil.